Oh, Deus cujos dias não tem fim, Tão grande é a tua compaixão, Faz-nos sensíveis ao corpo, A vida é breve e incerta, O teu Espírito lidere o nosso andar, Em justiça e santidade, Mesmo no vale do sofrer, Por todos os dias. E quando a nossa geração passa, Servindo a quem se foi, a quem será, Faz-nos sensíveis ao corpo, A vida é breve e incerta, Que o teu Espírito lidere o nosso andar, Em justiça e santidade, Mesmo no vale do sofrer, Por todos os dias. Que o teu Espírito lidere o nosso andar, Em justiça e santidade, Mesmo no vale do sofrer, Por todos os dias. Que o teu Espírito lidere o nosso andar, Em justiça e santidade, Mesmo no vale do sofrer, Por todos os dias. Que o teu Espírito lidere o nosso andar, Em justiça e santidade, Mesmo no vale do sofrer, Por todos os dias. 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 Obrigado.